Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EMD na TV Durante este trimestre, o último trimestre de 2010 Nós estamos estudando dentro da revista da CPAD O poder e o ministério da oração O relacionamento do cristão com Deus A revista que nós estamos estudando tem como autor o pastor Eliezer Miriri Silva E como consultor doutrinário teológico, o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD Hoje nós estaremos estudando a lição do número 7 Que traz para nós como título a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo Lucas foi um dos primeiros não-judeus a se converter ao cristianismo Um companheiro valioso e leal do apóstolo Paulo Viajaram muito juntos por todo o Oriente Médio e Europa Em meu livro anterior, Teófilo Eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia em que foi elevado ao céu Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo Aos apóstolos que havia escolhido Depois do seu sofrimento Ele se apresentou a esses homens E deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo Apareceu-lhes por um período de 40 dias Falando-lhes acerca do reino de Deus Certa ocasião enquanto comia com eles Deu-lhes esta ordem Não saiam de Jerusalém Mas esperem pela promessa de meu pai Da qual lhes falei Pois João batizou com água Mas dentro de poucos dias Vocês serão batizados com o Espírito Santo Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém E em toda a Judéia E Samália E até os confins da terra Tendo dito isso Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam Todos eles se reuniam constantemente Em oração com as mulheres Maria A mãe de Jesus E com os irmãos dele Chegando o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos num só lugar De repente veio do céu um som Como de um vento muito forte E encheu toda a casa na qual estavam assentados E viram o que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito os capacitava Havia em Jerusalém judeus Homens dementes a Deus Vindos de todas as nações do mundo Ouvindo-se este som Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua Atônitos e maravilhados E os perguntavam Acaso não são galileus estes homens que estão falando Então como os ouvimos cada um de nós Em nossa própria língua matéria Partos Medos E Elamaitas Habitantes da Mesopotâmia Judéia e Capadócia Ponto e Ásia Frígia e Panfilha Egito e das partes da Líbia próximas a Seren Visitantes vindos de Roma Tanto os judeus como os convertidos ao judaísmo Cretenses e Árabes Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus Em nossa própria língua Atônitos e perplexos Todos perguntavam uns aos outros Que significa isto? Alguns todavia zombavam deles e diziam Eu acho que eles beberam vinho demais Então Pedro levantou-se com os onze E em alta voz dirigiu-se a multidão Homens da Judeia E todos os que vivem em Jerusalém Isto é o que foi predito Pelo profeta Joel Nos últimos dias Diz Deus Derramarei o meu espírito Sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas Profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei o meu espírito naqueles dias E eles profetizarão Meus irmãos O que faremos? Pedro respondeu Arrependam-se que cada um Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vocês Para os seus filhos Para todos os que estão longe E quantos o Senhor nosso Deus Chamai O nosso texto áureo diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão E no partir o pão E nas orações Atos capítulo 2 Versículo 42 Então veja bem que importante assunto Para nós hoje Falando da oração A igreja estava sempre em oração E iniciou-se em oração Jesus não deu uma ordem Específica aos seus discípulos Dizendo Orem para que sejam batizados Com o Espírito Santo Jesus disse aos seus discípulos Fiquem em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder E sermeis testemunhas Tanto Olha bem Tanto quer dizer ao mesmo tempo Tanto em Jerusalém Como na Judéia Como em Samaria Ou Samaria E até os confins da terra Então ao mesmo tempo Eles deveriam Evangelizar o mundo inteiro Levar O Evangelho Ao mundo inteiro E Quando é que eles deveriam Começar então A pregação desse Evangelho A partir do momento Que eles recebessem Poder para fazer isso E de que maneira Eles deveriam receber então Esse poder para fazer isso Então através do batismo Com o Espírito Santo Eles já tinham recebido O Espírito Santo Já Jesus quando ressuscitou Apareceu a eles E assoprou sobre eles E disse Recebei o Espírito Santo Já tinham recebido O Espírito Santo Só que não estavam ainda Aptos Não estavam ainda Prontos Para sair pregando o Evangelho Para se sair pregando o Evangelho É necessário Ser batizado Com o Espírito Santo E Jesus Ensinou isso Explicou isso Aos discípulos Estavam aqui na época De uma festa em Jerusalém Chamada Pentecostes E eles estavam orando Estavam assentados Estavam orando Jesus não mandou Que eles orassem Mas Todo ser humano Tem um desejo De ter Deus Em sua vida De estar perto de Deus De receber coisas de Deus De dialogar com Deus Ouvir Deus falando com ele E ele também falar com Deus Todo ser humano Tem esse desejo Deus colocou em nós O Espírito Que clama por Deus Que tem necessidade de Deus Então eles estavam orando E estavam Buscando a presença De Jesus Com eles Veja bem Que Jesus Subiu Mas Jesus já havia Aparecido a eles Várias vezes E eles não sabiam Que Jesus nunca mais Apareceria ali Entre eles Então Eles estavam buscando Pela presença De Jesus A oração É sempre assim A oração É uma busca Pela presença De Deus Pela intimidade Com Deus Porque sabe Todo ser humano Que quando Deus Está conosco Todas as coisas Serão controladas Por ele E nós estaremos Tranquilos Estaremos bem Porque Deus Estará tomando Conta de tudo Resolvendo tudo Estará Aí nos protegendo Nos guardando Nos livrando De todo o mal Estará Levando A nossa vida De acordo Com a sua vontade E ele Tem a sua vontade Perfeita Para nós Então Todos Quando oram Estão buscando A intervenção De Deus A seu favor E eles Estavam então Orando Ao mesmo tempo Desejando Que Jesus Aparecesse De novo Entre eles E ao mesmo tempo Na expectativa Do que seria Aquilo que Jesus Havia Lhes dito Que eles Receberiam Poder Ao descer Sobre eles O Espírito Santo Então veja bem Que muita gente Fala assim Ah eu quero Poder Para pregar O Evangelho Mas se você Aceitou Jesus Como Senhor E Salvador Você recebeu O Espírito Santo Agora se você Recebeu O batismo Com o Espírito Santo Então o poder Já está Aí em você Para pregar O Evangelho Para evangelizar Para ganhar Almas